Olá, minha gente! Sejam bem-vindos aqui no canal do Caio. Convido a todos vocês a se inscreverem hoje, agora, no nosso canal. Agradecemos muito por todos aqueles que já estão inscritos aqui. E hoje nós vamos falar do Deep State. Talvez uns e outros ainda não ouviram falar disso. Mas nós vamos tentar levar vocês juntos nesse vídeo. Quando a teoria da conspiração se torna prática? Será que os políticos, as empresas e os poderosos Think Tank estão realmente jogando suas cartas abertas? Ou o público global está sendo enganado sobre os verdadeiros objetivos? Nisso, logicamente, existem os dois lados. Uns que questionam, outros que defendem. Teoria versus prática. Quem é que ganha nisso? Os teóricos, de acordo com o entendimento comum, esses são, acima de tudo, aqueles que expõem e criticam as práticas. Ó, os praticantes, precisamente aqueles que levam adiante o inacreditável e o ocultam, desacreditando os administradores e as advertências como teóricos da conspiração e jurados, e fazendo de tudo para silenciar suas vozes. De fato, tem sido a prática dos praticantes de conspiração por décadas estabelecer as coisas de forma lenta e constante. Escondidas como um elefante na sala ignoradas pela imprensa do sistema. E depois, proceder de acordo com o lema, opa, como isso aconteceu. Bem, é assim que as coisas são agora. É bem isso. De repente, assustar mesmo. Nós estamos numa nova realidade. Pois agora já está assim, então vamos levar em frente. Não é assim. O governo, então, começa a tentar resolver, a gente pode observar muito bem nesses últimos tempos, começa a tentar resolver os problemas que ele mesmo criou em primeiro lugar. Sendo que essas soluções são buscadas apenas dentro dos parâmetros da complacência. Porque a direção real é clara. E a gente pode observar isso agora, nesse momento, aqui na Europa também. Com as atitudes tomadas nos últimos anos, nós estamos enfrentando um tsunami de pessoas recém-chegadas. E o próprio governo que fez com que isso pudesse acontecer está vindo agora com a solução. É bem isso. É bem isso. É visível. É bem óbvio. Mas nós temos um exemplo das cidades C40. Vamos tomar uma olhada nas chamadas cidades C40. Que por muito tempo foram consideradas uma teoria da conspiração. Vocês lembram, não é? Outras coisas também no passado, sempre foi dito quando escapou um pouco daquilo que foi dito. Ah, esse ali é um conspirador. Esse ali então, ah, isso é teoria da conspiração. Vocês lembram? Talvez um e outro foi confrontado, de vocês foi confrontado com isso. Nós aqui, sim. Que por muito tempo foram consideradas uma teoria da conspiração. Embora tudo já esteja disponível publicamente, online, para quem quiser pesquisar. Vocês, cada um de vocês. Hoje nós estamos vivendo num mundo online. E nesse mundo, se a gente quiser, se a gente for atrás, a gente acha muitas informações. Logicamente, se você não quiser fechar os olhos. E você vai, no fundo, procurar, você vai encontrar tantas informações que de repente, você vai pensar, meu Deus do céu, será possível? Eu sempre vi isso durante 30, 40, 50, 60 anos assim. E de repente, eu tenho as minhas dúvidas. Eu li muitas coisas. Eu li muitas outras opiniões. E nessas opiniões, eles explicaram diretinho o seu ponto de vista. Eu comecei a ficar, eu comecei a ter dúvidas daquilo, daquilo que eu acreditei até hoje. E será que? Aqui que eu li desse senhor, dessa senhora ali, será que isso é verdade? Se isso é verdade, como é que vai? E de repente, o seu mundo começa a desmoronar, né gente? Mas para isso, logicamente, a gente tem que ir sentar, olhar, horas e horas, e começar a ler, e ler, e informar-se, e cada vez ir mais fundo. A aliança dos cidades C40 foi fundada por prefeitos de 97 cidades e estabeleceu a meta de reduzir pela metade as emissões de CO2. Até, tem data, né? 2030, no máximo, o mais tardar, gente. Porque o mundo vai acabar. Além disso, foi lançada uma iniciativa que declarou a chamada Corrida para Zero. Zero emissões. É, aqui a gente também, sempre de novo, escuta. Emissões, zero. Até dois mil, não sei quanto. Da qual, participaram, escutam bem, mil, cento e quarenta e três cidades e municípios em todo o mundo. Dezessete cidades alemãs já estão participando. E, sem dúvida, mais cidades participarão. Porque, claro, foi introduzido, instalado assim que, agora, se a gente fica ali e diz alguma coisa contra a mudança climática, a gente já deve ficar olhando por trás, se de repente não vem ninguém e vai te xingar. Coisa parecida, nós tivemos 2020, 2021, 2022. Vocês lembram, talvez, ainda? A gente também teve que olhar para os lados, não é? Se de repente, meu Deus, não é? E a mesma coisa, nós temos pela frente agora. Essa loucura de luta contra a mudança climática envolve restrições inconcebíveis para cada pessoa, o que significará uma invasão de longo alcance em suas liberdades pessoais e estilos de vida, que, até agora, tem sido. Foram descartadas como teorias da conspiração. Agora tudo está pronto para se tornar realidade oficial. Bloqueios climáticos, limitação ou até mesmo proibição do consumo de carne e laticínios, redução maciça no transporte privado, etc, etc, pp. A personalidade das pessoas pode ser alterada por influências externas. Isso a gente também pude observar nos últimos tempos. Vocês lembram? Não vão esquecer essa época, gente. Bem importante, vocês precisam se lembrar daquilo que aconteceu. Não vão esquecer. Por exemplo, por meio de drogas... Desculpem. Doutrinação, trauma, música violenta, isolamento, gente, atenção, etc. Todos os interessados têm acesso às últimas descobertas científicas. E por que vocês acham que certos círculos no caminho para a dominação mundial não deveriam usá-los para atingir seus objetivos? Nós estamos indo ao novo normal, ao novo mundo e as forças são muito grandes. Se nós vamos conseguir ainda dar uma reviravolta por cima disso, isso o futuro vai mostrar. Mas, até lá, gente, é importante de compartilhar, de falar, de não ficar com medo, e sim tocar no assunto e dizer abertamente o que vocês veem, como, de que forma, e tentar buscar mais pessoas para dentro do seu barco, tentando informá-los. Passam esse vídeo, passam os outros vídeos de outras pessoas, de outros que fazem, tentam levar informações para vocês, compartilham, digam ali, Encontrei um fulano lá no internet, ele falou umas coisas bem interessantes, aqui a minha dica, dá uma olhada, há uma senhora ali que falou umas coisas assim, pô, nisso eu nunca pensei, mas agora, de repente, escutei, achei interessante, eu vou me informar, eu vou atrás, vou procurar se isso realmente pode conferir. É isso que é o dever agora de você, que está no outro lado da telinha. Entendeu? Falta mais, gente. Mão no coração, conto com vocês, até mais. Obrigado, hein, gente. Até mais.